Só vamos aqui agora... Nossa, faz tempo, né? Quando vejo uns vídeos assim. O foda de assistir uns vídeos assim em chat é que pra postar no YouTube é meio complicado, que sempre tem... Ai, meu pai eterno... Sempre tem aquele lance que é bloqueado, tá ligado? Então, muito provavelmente, a galera que estiver vendo esse vídeo no YouTube vai estar vendo o vídeo invertido. E é isso que eu vou fazer. Eu vou até botar um filtrozinho preto e branco pra diminuir as chances do React ser bloqueado. Mas vamos lá para reações lendárias do mundo do futebol em 1, 2, 3. Essa é clássica. Ah, tá! Ah, tá! Eu pensei que reação seria do tipo, a recuperação. Tipo, você cair ou então você vê que a bola tá indo na direção oposta e você reagir com o seu corpo pra ir atrás. Mas não, é realmente... É reação dos jogadores e, tipo, torcedores. É literalmente o React mesmo. Entendi, entendi. Agora eu entendi a conceita. Vou fazer o quê? É literalmente isso, tá ligado? Esse é clássico. Esse é clássico. Foi do título do Leicester, né? Foi do título do Leicester que os jogadores do Leicester estavam assistindo o jogo do Chelsea. No título deles na Premier League. Matiq. Olha o Zoumar, mano. Olha o Zoumar, meu Deus. Meu Deus. A famosa chiva de cerveja da Inglaterra. A comemoração do Pickford é muito boa. Ô, velho. E toda vez que eu vejo uma comemoração assim, tá? Não é o tempo todo, mas... Toda vez que eu vejo uma comemoração assim, do goleiro sozinho, bate uma tristeza, tá ligado? Porque, tipo, geralmente sai todos os jogadores pra comemorar com quem fez o gol. E o goleiro é o único que tem que comemorar sozinho. E como eu era goleiro, tá ligado? Eu sei muito bem como é isso. Ficar na área, comemorando sozinho. Eu fico meio que me sentindo mal por eles, tá ligado? Boa noite, Ender. O Neymar. Ah, outra clássica. Outra clássica. Essa é outra clássica. Calma, Zidane. Calma, velho. Calma, Zidane. O Alex Ferguson quase teve um infarto, velho. Wanderson é histórico, velho. O Wanderson é um dos melhores goleiros que eu já vi na vida. Eu arrepiei todinho nesse dia também, viu? Quando eu vi... Quando eu vi o Júnior emocionado, malucão no estádio, eu a emocionei total, tá ligado? Mas é... Ah, por que que eu vou falar isso, mas foda-se? Eu já falei isso abertamente também, mas tipo... Pra quem não sabe, o meu pai biológico nunca, tipo, aceitou que eu fosse, tipo, filho dele, tá ligado? Nunca. Mesmo eu tendo uma marca de nascença da família dele. Pra vocês terem ideia. E aí, quando eu vejo, tá ligado? A relação que o Cristiano tem com os filhos dele e tal. Quando eu vi o filho dele, tipo, comemorando que nem maluco na... Na arquibancada, foi ali que me pegou. Ali me pegou total, mano. Verna, o gol-scorador. Mounts. Oh, Fabiatsky tem ele, mas Verna segue e coloca-lo wide. Nepi, obrigado por... Por que a inscrição, mano. Obrigado, mano, Nepi. O Mbappé. O Mbappé. Essa é a clássica também. Olha o Ferdinand. Olha o Ferdinand, velho. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo um dos melhores zagueiros de toda a história do futebol mundial. E, honestamente, um dos meus zagueiros favoritos. Eu boto o Ferdinand no meu top 5 zagueiros da história com toda a certeza do mundo. O que esse homem jogava era um negócio absurdo. Era um monstro. Ai, Fekiii. Meu Deus. Mano, o torcedor lá atrás, ó. Lucas, o que nunca ganha. Exemplo de porquê. É um monstro. Ele está ganhando pontos. O Mbappé ainda está vivo aqui. Malateli. Aguera. Era uma mantinha, não é? E aí, Pedro, tudo bom? Olha o Jorat. Mano, não, peraí. Eu nunca tinha reparado nisso aqui, ó. Calma aí. Eu tive esse lance um milhão de vezes. Mas eu nunca tinha reparado. Olha o Van Dijk aqui, ó. Ele vai chutar. Vai sair todo troncho. E ele já sai, tipo... Meu Deus. O que foi que eu fiz? Tipo, decepcionado. Presta atenção no Van Dijk. Olha ele. Olha ele agora. Olha ele agora. Olha ele virou de costas, velho. Ah. Eu sabia dessa do Klopp, mas eu nunca tinha reparado no Van Dijk, mano. Sérgio Ramos. Aí... Ó, eu tenho os meus problemas com o Sérgio Ramos. Tenho. Mas... Não botar o Sérgio Ramos no top 5, também de zagueiros da história, é um erro total, cara. Nossa, essa do Neymar... Essa do Neymar, mano... Mais perdido do que Sérgio em tiroteio. Oh, he smashed it in! What a penalty from Marcus Rashford! Marcus Rashford! ...to the face of Busquets. Rumbri had a pretty good view of it. I think it was a flat man. Card, red. Into the lap. We'll have to play more than an hour in the Nou Camp with 10 men. Thiago Motta. A derisive smile from Jose Mourinho. Meu Deus, Thiago Motta! Ó, Van Gaal. Meu Deus! Vamos lá. Eu lembro do gol, obviamente, mas qual é a reação histórica? Essa? Ah, tá. Esse gol é... É o Ferdinand de novo. Ai, Gustavinho. Mano, foi o Ferdinand de novo. O que porra é esse, Ancelotti? O que porra é esse, Ancelotti? Meu Deus! Meu Deus! Eita porra! Perdeu. Ah, cara, esse jogo eu fiquei muito puto com o Neymar, velho. Tudo que ele tentou foi só merda. Nossa, velho. Vai ter mais? Ah, tá. Acabou mesmo. Quando eu vi o título do vídeo, eu não imaginava que ia ser um vídeo de reais reações do Nipe do que eu faço, tá ligado? Aí, depois que eu entendi que era realmente um vídeo sobre reações de jogadores, torcedores, velho. Foi divertido isso aí, não vou mentir, não. Foi... Me pegou de surpresa, por essa eu não tava esperando, mas... Cara, a do Van Dijk. Eu já vi esse gol, tipo, umas 50 vezes e eu nunca tinha reparado o Van Dijk caminhando de costas, tá ligado? Voltando pra zaga e perdendo tudo que aconteceu. Eu nunca tinha reparado nisso, meu Deus do céu, velho. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima e foi.